A sessão desta segunda-feira foi interrompida logo no início para que os vereadores se reunissem com Cláudio Amantini, ex-presidente do Noroeste na década de 70. Amantini foi à Câmara se posicionar contra a diretoria do clube, que teria a intenção de doar o complexo Alfredo de Castilho para a Prefeitura. O que vai passar para a Prefeitura só se eu morrer, porque enquanto eu estiver vivo não vai passar. Mas tanto a Prefeitura quanto a diretoria do Noroeste negam a intenção de passar o estádio para a gestão do município. Na tribuna, os vereadores mais uma vez criticaram o atendimento médico nas UPAs. No último domingo, as unidades do Ipiranga e do Meiridota ficaram sem médicos, o que acabou sobrecarregando as demais unidades e os prontos-socorros. O vereador Roque Ferreira relembrou o pedido que fez ao Executivo no mês passado para que fosse encaminhado à Câmara um projeto de lei criando a carreira de médico-socorrista. Mas segundo o vereador, não houve resposta da Prefeitura. Seria fundamental que o Poder Executivo respondesse a essa solicitação dizendo que ela não é viável por conta de tais e tais motivos. E não sendo viável a proposta que nós apresentamos, que o Executivo apresente outra proposta execuível para que nas unidades de pronto-atendimento nós tenhamos médicos em quantidade suficiente, inclusive para que nessas UPAs, crianças de até 13 anos possam ser atendidas. O que não vem acontecendo desde a inauguração das mesmas. Já Lima Júnior criticou o cancelamento da audiência pública que discutiria a lei de diretrizes orçamentárias, marcada para quinta-feira passada. A audiência não pôde ser realizada porque representantes do DAE e da Secretaria Municipal de Obras não compareceram. A gente verificou que aparentemente não existiu um planejamento específico para o ano de 2014, ano este muito diferente do ano de 2013, 2012 e os anos anteriores. Nós temos uma realidade econômica e consequentemente de arrecadação totalmente diferente este ano dos anos anteriores. Então nós estamos vivendo num momento de maior austeridade. Então nós verificamos a desídia por parte da Prefeitura e consequentemente, na minha singela opinião, a falta de respeito que já há tempos a Prefeitura vem tendo com a Câmara Municipal de Baldo. A Comissão Interpartidária já definiu uma nova data para a audiência pública que vai discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Será dia 21 de maio, quarta-feira, às nove e meia da manhã. Novamente estão convocados os representantes do DAE e das Secretarias de Obras e Finanças.